9. Híbridos humanos alienígenas, ou cinzentos. Um nome que desperta medo entre aqueles que acreditam. Durante abduções alienígenas, os cinzentos são a entidade descrita com mais frequência como os responsáveis pela abdução e por submeter a vítima a experimentos médicos e às vezes à tortura. Mas para os ufólogos, estes seres da galáxia Zeta Reticuli também possuem uma fraqueza crucial, a incapacidade de se reproduzir. E eles poderiam sustentar a própria raça através de um procedimento chamado hibridização. Humanos abduzidos por suas naves relatam experimentos reprodutivos bizarros que costumam terminar com a apresentação de crianças híbridas. Quando os céticos perguntam onde está a evidência de hibridização humano-alienígena, a resposta pode estar nos crânios deformados encontrados no mundo inteiro. Se houver um plano alienígena para hibridizar toda a humanidade, nós podemos nos tornar uma raça intergaláctica? Afinal, você tem certeza absoluta de que não é meio extraterrestre? O emergenüas O emergene O sombra O governo O e o governo O emergenes Oinar